Eu me chamo, e amo, e esses são os meus irmãos, e agora, todos sabem quem somos nós, os guardiões do meu universo. Somos heróis, sempre heróis, continuem a lutar, vocês são heróis, sempre heróis, mas até porque a gente nos cansar, somos heróis, todos salvarem o mundo, vocês são heróis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto